Há hotéis que estão a pedir a insolvência do operador turístico Strawberry World para, dessa forma, receberem o dinheiro em atraso. A secretária do Turismo foi ao Parlamento, a pedido do PS, onde afirmou ter recebido quase 70 caixas sobre este caso. Foram quase três horas de perguntas e respostas. O tema, a polémica em torno da empresa Strawberry World. A Secretaria do Turismo está preocupada com a imagem do destino Madeira no exterior. Conceição Estudante diz já ter recebido 66 caixas. A audição parlamentar foi pedida pelos socialistas madeirenses. Carlos Pereira diz que há mais de 100 fornecedores a reclamar o dinheiro em falta, daí que já decorre um processo de insolvência. Eu quero lembrar que está em curso um processo de declaração de insolvência. Eu tenho aqui a petição do Tribunal que diz basicamente ação especial de insolvência. Portanto, está em curso, portanto, pode fazê-lo. Ou pode fazê-lo quando se verificarem irregularidades graves na gestão da empresa ou incumprimento grave perante os fornecedores ou consumidores suscetivas de pôr em risco os interesses destes ou as condições normais de funcionamento do mercado.